Angélico e Diana! Eu quero estar contigo, contigo eu realizo a tu e protagonizos, põe choros e sorrisos. Eu quero estar contigo, dançar-te no titico, avança sem compromisso, presta atenção logo. Amigos, avança forte, forte, dentro a tua sorte, sorte, dentro a casa vale tudo, oeste, 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 oeste. Avança forte, forte, dentro a tua sorte, sorte, nunca te esqueças, estás a jogar, quando estou jogando é pra ganhar. Eu quero estar contigo no ecrã, os teus segredos, a noite e vento. Eu quero estar contigo no ecrã, dentro da casa, os teus segredos. Registe estes momentos, para sempre vais deputar. Estão expostos os sentimentos, não tens como eu os guardar. Aqui sou como sou, o que eu tenho eu vou, não tenho como encanar, até vemos pro. O gelo abordeu, o pão de entra cresceu, fomos muitos, mas no fim só um mundo veio. Eu quero estar contigo no ecrã, os teus segredos, com muito grito. Eu quero estar contigo no ecrã, na casa dos segredos. Eu quero estar contigo no ecrã. Eu quero estar contigo no ecrã. Posso ter contigo no ecrã. Posso ter contigo no ecrã. Posso ter contigo no ecrã. A casa dos segredos. Eu quero estar contigo no ecrã. Os teus segredos, com muito grito. Eu quero estar contigo no ecrã. Estar contigo no ecrã. Os teus segredos, com muito grito. Os teus segredos, com muito grito. Os teus segredos, com muito grito. Eu quero estar contigo no ecrã. Eu quero estar contigo no ecrã. dos segredos, muito obrigada aos dois beijinhos, o resto de um dia